Olha só pessoal que maravilha, hoje estamos colhendo fruto, a coisa que eu mais gosto de fazer é colher os frutos direto do pé Gente, Deus é maravilhoso, olha o quanto está carregado esse pé de jabuticaba docinho e a gente vai colher algumas A jabuticaba está aí na sequência, no terceiro lugar para mim Opinião né pessoal, cada um tem a sua, eu tenho certeza que alguns vão falar que a sequência aqui poderia ser diferente Mas é a minha sequência de preferência No segundo lugar vem a mangaba, um fruto do cerrado delicioso que eu aprecio e que eu adoro Agora a fruta que vem na sequência pessoal, com certeza não tinha no Jardim do Éder Nunca vi em nenhuma parte da Bíblia, mas aqui tem, é o jambro Na minha preferência é o primeiro, o jambro amarelo A gente encontra aqui na nossa região e é docinho, delicioso, uma fruta muito gostosa Espero que tenha gostado do nosso vídeo, deixe a sua opinião e até o próximo vídeo se Deus quiser